Se você sempre fez um elevador de água pra subir e outro elevador de água pra descer, é porque você sempre fez o elevador de água errado no Minecraft. Basicamente porque além de você ter que utilizar vários blocos, né? Ao invés de você utilizar um bloco, você utiliza um, dois, três blocos pra poder fazer a parte de subir e a parte de descer. Esse elevador aqui vai te dar o dobro de trabalho do que o outro que eu vou te ensinar a fazer hoje. Que é um modelo que você consegue subir, descer, é um modelo 100% automático e que você inclusive pode deixar ele ainda mais bonito e divertido com uma forma totalmente diferente de se construir um elevador no Minecraft. Então já deixa o seu like e se inscreve aqui no canal pra fazer parte da maior comunidade de Minecraft Bedrock do YouTube e me ajudar a chegar na marca de 200 mil inscritos até abril, que é o meu aniversário. E esse modelo de elevador, ele é bem interessante. Basicamente porque você pode subir igual o elevador de água convencional e também você pode descer pelo mesmo lugar utilizando aquele botão ali. Olha só que legal. Boa! E caindo aqui, sendo necessário apenas um bloco ao invés de todos esses blocos aqui que deixam o seu elevador muito mais feio e menos interessante. E o legal é que ele é multiplayer, porque se você tiver aqui embaixo e quer mudar o estado dele, é só você apertar esse botão aqui que ele vai mudar pra você subir. Então dá pra você utilizar na sua base, no seu realms, em vários lugares. Ele é bem simples e prático de fazer e também é muito divertido. E você pode fazer ele numa altura pequena como essa aqui ou pra poder escalar 100 blocos como aquela montanha ali. Ah, e quem é gentil, entra no grupo de avisos no Telegram do Dio. Fique sabendo sobre todas as ferramentas, como a calculadora de portais do Nether, lançamento de vídeos, atualizações na textura e novos projetos incríveis no nosso grupo do Telegram. O link tá aqui na descrição, então corra e entra lá. E agora, se você tá procurando uma versão mais divertida, como essa aqui, ó, que ao invés de você ficar vendo a água assim, você não vai ver a água, mas você pode utilizar de uma funcionalidade aqui dos nossos potes decorados pra poder fazer um elevador. Você também vai aprender nesse vídeo, porque eu vou te mostrar como que você pode fazer isso de uma forma muito legal. E pra fazer o nosso primeiro elevador que eu mostrei pra vocês, a gente vai precisar desses itens aqui. Os blocos de slime e o nosso pistão aderente são variáveis de acordo com a altura do seu elevador, tá? Então, como ali a gente tá fazendo um elevador de 7 blocos, a gente vai precisar de 4 blocos de slime e um pistão aderente. Mas se a gente for fazer um elevador muito maior, a gente vai precisar de mais pistões e mais blocos de slime, também blocos de redstone. Eu vou te mostrar como que funciona o sistema daqui a pouco. Além disso, você vai precisar de 1 bloco qualquer, 2 botões de carvalho, 1 balde de água, 1 bloco de magma, 1 areia de almas, 2 pistões, 2 liberadores, 4 repetidores de redstone, 2 comparadores de redstone, 2 placas de acássia, você pode utilizar também mais botão, qualquer outro bloco pra poder parar a água, 8 postos de redstone, 2 funis. Então, vamos começar a fazer o nosso elevador nessa parede aqui e você pode quebrar uma área mais ou menos aí de 3 por 3 pra poder ficar mais fácil a sua construção. Eu vou fazer o nosso elevador aqui nesse bloco do meio, tá? Então, eu vou abrir essa área aqui pra poder ficar mais fácil de construir o sisteminha e depois a gente fecha. Então, nesse bloco aqui, eu vou colocar 1 areia das almas, 1 bloco de magma, 1 pistão desse lado e 1 pistão exatamente desse lado com esse bloco aqui de respiro entre os dois, tá? Aqui atrás a gente pode quebrar mais 2 blocos para trás. A gente também pode limpar mais 1 bloco para trás do nosso pistão. Agora, aqui atrás do bloco de magma, a gente vai contar 1, 1, 2 e no terceiro bloco, a gente vai colocar um liberador mirado pra cá, um liberador mirado pra cima, um funil mirado neste liberador e outro funil mirado naquele ali. Desse lado de cá, você vai colocar comparador, uma pedra, repetidor e uma pedra. Vai ativar aquele pistão. Desse lado de cá, é um pouquinho diferente. A gente vai colocar um comparador, uma pedra, um repetidor, uma pedra e uma redstone aqui atrás. Então, quando a gente apertar esse botão de cá, o nosso objetivo é que esse pistão aqui ative. Então, como que a gente faz pra isso acontecer? Aqui a gente vai colocar um repetidor, redstone e vamos colocar redstone. Vamos quebrar esse bloco, vamos descer a redstone pra não entrar em conflito do outro lado ali. Deixa eu quebrar esse aqui. E podemos passar redstone assim. Quando eu apertar aqui, vai mudar pro meu bloco de magma. Quando eu apertar novamente, vai mudar aqui para o meu bloco de areia das almas. Agora, a gente acabou esse sisteminha, então aqui você pode fechar, né? Que é o local aí onde você vai colocar a água. Então, ó, já tá 100% aqui. Aqui você pode colocar o seu botão, a sua placa. Eu até coloquei a nossa placa aqui na lista, porque você pode colocar placa assim também. Você pode fechar aqui pra água não escorrer. E aqui você vai quebrar, ó, até chegar aqui em cima. Então, você pode pegar o seu balde de água. E aí você vai preencher de água isso aqui tudo, ó. Você pode colocar a água aqui. Maravilha. Vamos colocar só um bloco de pedra aqui. Beleza. E aí já vai estar funcionando perfeitamente, ó. Então, se eu vier aqui, ó, eu vou subir. Maravilha. E aí, se eu for lá novamente apertar esse botão, vai, ó, descer. Então, se eu estiver lá em cima, eu vou conseguir sair aqui, ó. Maravilhosamente. Eu gosto de colocar aqui uma laje nesse bloco também pra poder ficar melhor. Mas isso é apenas decorativo. E aí você pode ficar à vontade pra poder decorar o seu elevador. Agora, aqui em cima, a gente vai fazer o seguinte, tá? Vamos quebrar aqui, ó, pra gente conseguir entrar aqui atrás. E a gente precisa fazer desse lado de cá um outro sistema que vai ativar esse nosso sisteminha que a gente fez aqui atrás. Então, a gente vai colocar repetidor, vamos pegar pod redstone, vamos colocar aqui. E nesse bloco de cá, eu vou subir até lá no topo e eu posso quebrar todos os quatro lados. Então, aqui, ó, esse bloco eu vou quebrar aqui, eu vou quebrar aqui na frente dele também. Maravilha. Vou quebrar aqui na frente dele. Beleza. E vou quebrar aqui na frente dele. Vai ficar exatamente assim. E agora, galera, é onde mora o pulo do gato. Por quê? A gente vai colocar um bloco aqui. Vamos colocar um botão aqui. Vamos colocar, ó, um bloco, um pistão aderente pra baixo. Vamos quebrar esse bloco de apoio. Colocar um pod redstone e aqui a gente vai colocar um, dois, três, quatro, cinco slimes e vamos colocar o nosso bloco de redstone aqui, ó. Vamos. Vamos colocar o nosso bloco de redstone. Tem que ficar um bloco de distância da redstone, tá? Exatamente assim. O que vai acontecer? Quando eu apertar esse botão aqui, ele vai empurrar meu bloco de redstone e vai ativar o meu sisteminha aqui, ó, pra ele mudar lá, ó. Mudou pra areia das almas. Quando eu apertar aqui novamente, ó, vai mudar pro bloco de magma. Então, tá funcionando perfeitamente. Agora é só fechar aqui do lado. Eu posso colocar um botão de pedra pra poder ficar mais diferenciado. Mas aqui a gente consegue alterar perfeitamente o nosso elevador. Se você quiser deixar o seu elevador muito mais interessante, ao invés de fazer ele dessa forma, como eu mostrei pra vocês, você pode fazer ele de canto. Então, esse sisteminha ali, né, de colocar a areia das almas e o bloco de magma, igual eu fiz aqui, não precisa estar aparente. Ele pode ficar de canto, que aí as pessoas nem vão perceber que aquilo ali é um elevador. Se você vai chegar perto, assim, fica quase uma passagem segreta, fica bem legal também. E com esse sistema que eu ensinei aqui pra vocês, ó, de, né, poder mudar pra subir e pra descer, vai ficar muito mais interessante ainda na diagonal e bem bonito e prático de você utilizar. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande abraço. Até o próximo. E tchau! E tchau!